Basta um breve olhar por aqui e já se nota a influência da história e da tradição de uma cultura. Os hábitos, palavras e arquitetura local nos fazem voltar aos tempos de criança, quando ainda na escola aprendemos sobre as origens do nosso povo, suas lutas e conquistas. Vemos tudo isso materializado em 38 hectares de campo e ruínas, um espaço a céu aberto onde o reencontro com o passado se dá através da arte. A TV Campos veio até São Miguel das Missões, mais especificamente no sítio arqueológico São Miguel do Arcanjo, para conhecer um pouco melhor a história e a cultura dessa região. Melhor ainda, nós vamos acompanhar o espetáculo Som e Luz em Corpos, uma apresentação que conta a história da experiência jesuítico Guarani na região. Vem comigo! O espetáculo Som e Luz em Corpos é um projeto do curso de dança da UFSM, adaptado do espetáculo original Som e Luz, que desde 1978 é responsável por iluminar e propagar a história do povo missioneiro em São Miguel. A iniciativa envolve várias instituições parceiras da UFSM. Então, no ano de 2005, quando eu residi aqui na região das Missões, junto da companhia, da extinta companhia Sarks de dança-teatro, nós criamos a primeira versão, que a ideia foi somar a arte cênica, nesse caso a dança contemporânea, a arte do movimento, a todo o aparato de som e luz do já tradicional espetáculo de som e luz aqui do sítio histórico de São Miguel Arcanjo. O tradicional espetáculo de som e luz é a obra mãe, que dá luz a uma outra obra de dança, que acontece dentro dela. Então, a versão atual, ela caminha dentro desse mesmo esquema, dentro desse mesmo projeto, dessa mesma ideia, mas, obviamente, a coreografia é nova, todo o trabalho de interpretação é todo novo, que foi criado agora com os alunos dos cursos de dança da Universidade Federal de Santa Maria, os bailarinos do bacharelado e da licenciatura. Usa, na verdade, para dar mais vida para esse espetáculo com os atores. É um bonito espetáculo de dança contemporânea, em cima de uma história muito bonita que aconteceu aqui nesse local. E é tanta gente envolvida para garantir que o projeto chegue até a comunidade. A Prefeitura de São Miguel, professores e pelo menos 25 acadêmicos de dança da UFSM. E com tanto entusiasmo e dedicação, não sobrou espaço para a chuva ser protagonista por aqui. Tudo pronto para o evento começar. Lá no palco, as luzes completamente apagadas, concentração total por parte do elenco. O espetáculo testa os nossos sentidos. Nossa audição interpreta a narração construída por grandes vozes do cinema nacional, como Fernanda Montenegro e Lima Duarte. Já a nossa visão é responsável por compreender as diversas luzes e cores que se acendem nas árvores e ruínas, em meio ao breu da noite no sítio. Em meio ao som e luz, também assimilamos os corpos, que através da dança contemporânea nos transportam para o século XVIII, uma época em que a região ainda pertencia ao governo da Espanha e as guerras entre jesuítas e guaranis se desdobravam entre lutas por fé e por liberdade. Dos bailarinos, interpretando a voz, a música e o texto, a ideia é sensibilizar mais, é trazer a coisa mais carnal, mais passional, mais emotiva, ou seja, aproximar mais essa obra textual e musical do público. As pessoas vêm relatar isso para a gente, que elas se emocionaram, que elas choraram, que elas vivenciaram a história de outra maneira, que elas já tinham assistido o som e luz, mas dessa maneira é muito mais próximo, é a flor da pele a emoção. É uma emoção, uma emoção muito grande realmente, a gente olhar algo assim que os nossos antepassados passaram para que nós chegássemos hoje, aqui nessa noite, pudéssemos relembrar daquilo que talvez nossos avós, nossos pais nos contaram, mas a gente presenciando esse show hoje na noite, eu me emocionei, algo realmente que toca lá no fundo do nosso coração. O espetáculo não é a única forma que o curso de dança encontrou para levar a arte para a região. E principalmente tentar inserir de alguma forma a comunidade indígena do nosso município, porque a gente tem uma história extremamente rica, temos muitas formas que a gente pode usar esse potencial, no caso desse trabalho que a universidade vem nos oferecer aqui, através dessas oficinas, que é a preparação de jovens, de adultos e da própria comunidade indígena, para a gente poder fazer com que no futuro a nossa comunidade também se beneficie dessa questão turística, de uma forma de envolvimento cultural, de envolvimento artístico, onde as pessoas passem a ser atores, passem a ser sujeitos desses trabalhos, tipo o próprio São Iluso em Corpos e outras coisas que vierem no futuro. A gente ministra oficinas aqui em São Miguel, os alunos mesmo do bacharelado da licenciatura, junto comigo, ministram oficinas para crianças, para jovens, para a comunidade em geral, pessoas que não estão no ensino público, para professores de arte e também uma oficina especial que acontece dentro da aldeia Guarani. E o nosso sonho é ter, então, os Guaranis dançando com a gente, ou um grupo de Guaranis. Afinal de contas, o espetáculo fala deles. Então, o que a gente quer é que eles protagonizem essa história. Enquanto aguardamos a formação deste novo elenco, podemos prestigiar a obra produzida pelos acadêmicos da nossa universidade. As apresentações do Som Iluso em Corpos acontecem mensalmente em datas específicas. Seja com o elenco indígena ou da UFSM, uma coisa é certa. A história deste povo é marcada por luta, sacrifício e resiliência. E o espetáculo existe para garantir que ela nunca seja esquecida. As apresentações do Som Iluso em Corpos acontecem mensalmente. As apresentações do Som Iluso em Corpos acontecem mensalmente. A história do Som Iluso em Corpos acontecem mensalmente. Legenda Adriana Zanotto